Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta quarta-feira começa agora. Rodoviários e trabalhadores do transporte especial de passageiros fizeram um protesto hoje de manhã contra a violência nos coletivos. Isso afetou o trânsito na área central da capital e um longo congestionamento se formou na avenida Constantinonere. O congestionamento foi longo. A avenida Constantinonere ficou parada por mais de duas horas. Transtorno para passageiros do transporte público. O tráfego parou fora e dentro do Terminal 1. Eu acho que obstruir a passagem de alguém é um desastre. É um desastre que vai atrasar as pessoas. É difícil porque a gente acorda cedo também para ir para o trabalho e ninguém não informa nada de uma paralisação dessa daí. Duas longas filas de ônibus se formaram. Quem seguia no sentido do bairro centro precisou descer e ir andando. Descer eu tenho que ir a pé, mano, que eu vou lá para o INSS. Eu estou atrasada. Quem pegou o ônibus no centro e seguia para casa precisou de paciência. Acabei de passar, apaguei minha passagem, vou ficar aqui parada nesse calor, no sol. É horrível isso. E aí, o que é que eu faço? É desesperador, né? Desesperador. Esse caos todo foi provocado por uma manifestação. Rodoviários e trabalhadores do transporte especial querem mais segurança. Com cartazes e faixas, eles se concentraram na saída do terminal, no cruzamento com a avenida Leonardo Malcher. Os assaltantes estão operando nos dois sistemas e quando agem, agem com muita truculência. Batem nos passageiros, batem no motorista. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Especial, que fazem rota para o distrito, tiveram o apoio do Sindicato dos Rodoviários. Queremos segurança. E a categoria não aguenta mais assalto, motorista assassinado, cobrador assassinado. Em média, 15 assaltos são registrados todos os meses. O protesto deixou o trânsito complicado em toda a área central. O Manaus Trans precisou liberar a faixa azul da avenida Constantino Nery até o meio-dia. Assim que a manifestação nas ruas terminou, os rodoviários e representantes do Sindicato do Transporte Especial reuniram na sede do governo. Eles e o governador interino discutiram como melhorar a segurança nos ônibus. Eu atento às propostas que eles fizeram. Na segunda-feira eles vão fazer a formalização dessas propostas. Eu vou chamar a minha equipe de segurança para analisar essas propostas, para ver se conseguimos implementar ainda na nossa administração. A categoria quer uma delegacia especializada para combater esse tipo de crime. Na manhã da última segunda-feira, um motorista de uma empresa que faz rota para o distrito foi baleado no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Só em agosto foram nove assaltos às rotas do transporte especial, principalmente na zona leste da cidade. No transporte coletivo de passageiros, o número de assaltos já passa dos dois mil. Lançamos uma proposta para ele, que é de criar a delegacia especializada de combate a furtos em coletivo, que é para identificar os meriantes, abrir inquérito e, se for o caso, prender. A prefeitura também tem discutido o problema com a categoria e chegou a pedir hoje que a manifestação fosse suspensa. Já a Secretaria de Segurança Pública informou por meio de nota que as operações são realizadas todos os dias para inibir os assaltos. Mas que, apesar de 650 assaltantes terem sido presos, o número de roubos dentro dos coletivos aumentou 30%, comparado ao mesmo período do ano passado. Um homem foi executado com oito tiros próximo à casa dele no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. O mototaxista Leno Lobato foi executado próximo à casa onde morava, na rua Pires de Carvalho, bairro da União. A vítima estava neste ponto, dentro do carro dele, aguardando um cliente para fazer um serviço de frete. Foi quando dois homens em uma motocicleta o abordaram. Um deles desceu da moto e efetuou pelo menos oito disparos contra Leno. Os suspeitos fugiram do local logo depois do assassinato. Segundo os moradores, Leno não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O velório foi nesta igreja, no mesmo bairro do homicídio. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Quem nunca comprou uma carne na padaria, ou um sabão em pó, por exemplo, faz-se o tempo em que panificadora era apenas o lugar de comprar pão. Os empresários do setor investem em diversidade de produtos. E agora, as padarias também agregam serviços de mercadinho, restaurante e até açougue. Tudo em um único lugar. Um pão quentinho e uma boa xícara de café eram praticamente os únicos itens procurados nas padarias. Mas isso antigamente, porque hoje elas oferecem serviços e produtos diferenciados. Para atender a todos os gostos, dia e noite, do café da manhã ao jantar, tem banquetes completos. Vim fazer um lanche da tarde, um café da manhã regional, o próprio almoço, que nós temos a opção hoje para o cliente estar vindo fazer sua refeição também aqui com a gente. Então, a gente realmente teve que fazer todas essas adequações para conseguir atender todo tipo de cliente da nossa área. É, foi preciso mesmo inovar para atender aos clientes mais exigentes. E não apenas se manter, mas também crescer no mercado. Em tempos de crise, as padarias foram além do tradicional pãozinho. Viraram docerias completas. Tem salgadinhos, lanches diversos, todas as refeições do dia. Hortifruti, produtos de mercearias e mercadinhos e até açougue. Isso mesmo, para os empresários, uma maneira de garantir praticidade aos clientes em um único lugar. A gente procurou sempre inovar, participar de congressos, de feiras e trazer para Manaus o que há de melhor, de tendência no mercado. E com isso, a gente aproveita para trazer um pouco mais de comodidade também para o nosso cliente. E em uma padaria encontramos Lígia. Ela não veio comprar pão, não. Estava organizando uma festa na empresa onde trabalha. Foi tudo de última hora, mas como a padaria também tem kit festa, pronta entrega, ah, ela não pensou duas vezes. Antigamente não tinha, mas agora aqui a comodidade nos traz aqui para comprar o kit festa. Então hoje tem um aniversariante, tem um funcionário e já conhecemos aqui, já compramos, já tem há um ano que nós fazemos isso. Aí pedimos aqui um kit festa e estamos aguardando. E não basta ter uma prateleira arrumadinha não, para garantir mercado tem que se especializar. O gerente de planejamento do Sebrae Amazonas explica que é preciso investimento nas técnicas de negócio e inovação. O serviço de apoio às micro e pequenas empresas faz cursos exclusivos para quem quer garantir sucesso junto aos clientes mais exigentes na área da planificação. E fazendo com que os empresários também tomem contato com o que há de mais moderno com relação a equipamentos para melhorar a sua produção, melhorar a qualidade do seu produto e também com relação às tendências de mercado que tem variado. Isso tem feito muita diferença para o empresariado. E os números apontam o setor como um dos que mais cresce, mesmo diante da crise. De 2015 a 2016, enquanto as empresas em geral cresceram 1% em média, as panificadoras tiveram 6% de crescimento no Amazonas. A Associação das Indústrias de Panificação também aponta que 40 panificadoras amazonenses que se especializaram em novas gestões de negócios já alcançam lucro médio anual de 1 milhão 215 mil reais. A geração de emprego também é otimista no setor. No Amazonas existem 1.437 panificadoras, 57% delas aqui na capital geram em torno de 12.900 empregos diretos, o que significa cerca de 15% de todos os empregos gerados no polo industrial de Manaus. Muitos empregos para atender a muitos clientes que procuram diariamente as padarias, buscando qualidade, rapidez e, é claro, praticidade. Pela variedade que tem, pela estrutura que tem, então é super indicado. Cômodo vir aqui? Muito, muito cômodo, com certeza. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.